Rapaziada De novo Não tive meu verificado negado, mano Não tive meu verificado negado, mano É isso que eu queria saber, mano É isso que eu queria saber, tá ligado? Toninho tá bem, Toninho tá bem, graças a Deus Queria saber também quais são os critérios Eu acho que eles sabem que vocês são tudo pobre Única explicação, mano Sabe que se são pobre Não gera receita nenhuma E nunca vão pilotar um Fórmula 1 E nunca vão pilotar um Fórmula 1 E aí E tu ganha com esse verificado Além do selo e reconhecimento? Nada, só o selo e reconhecimento Valeu, valeu Agilus Valeu, valeu Agilus Talvez até mudaria, né? Por causa do 70-30 lá do programa Que tem Quem tem mais de 300 subs Eu acho, não sei o que O sub aumenta pra 70% Tira 70-30 e tal Até mudaria Mas não é nem questão disso, tá ligado? O que eu fico triste é, sei lá, mano Falta de consideração mesmo Que ninguém fala o que que é Por que que você não ganha o verificado? Ah, sei lá, porque você é gordo Ah, porque você joga Tarkov Sei lá Porque você xinga seu chat de pobre Ninguém fala o que é, tá ligado? É isso que eu fico triste, mano Então, aí que tá Se é esse negócio Tipo, ah, você saiu Você saiu da plataforma Não sei o que Mano, todo mundo saiu da plataforma Todo mundo saiu, voltou e tem verificado, velho Conversa com o Pava Ele conseguiu verificado Ele está nessa blacklist Eu vou celular Um monte de gente que está nessa lista Confio, você já tem números Pois é, Diego O Pava, o Pava mesmo conseguiu Mas tipo, ó Todo mundo que foi comigo pro Facebook Voltou, conseguiu Tá ligado? Tenho verificado de novo A galera que saiu antes Voltou Voltou um pouco antes Conseguiu A galera que saiu depois E voltou Depois Conseguiu A galera que saiu antes E voltou Depois Conseguiu A galera que saiu depois E voltou Antes Conseguiu Tá ligado? Todo mundo tem verificado, velho Não sei Eu não sei o que que é, mano Não sei porque os caras Estão encasquetados comigo, mano Só que os caras não falam comigo Essa é a questão, mano Os caras só me mandam e-mail automático É isso que eu fico triste Se eles falassem assim Não, não sei o que Tem que tal coisa Você tem que mudar Ah, você tem que mudar tal jeito Ah, você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Ah, você não pode fazer isso Se alguém chegasse Falasse comigo Beleza Tá ligado? Ah, não A única coisa que eu tenho de resposta É continue crescendo a sua comunidade Continue crescendo a sua comunidade Não, e número de raid não conta Se você ganha muita raid Não conta pros números Que raid que eu ganho, pelo amor de Deus Não, e número de raid que eu ganho E Central Não, e número de raid que eu ganho Tchau 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 Existe Tchau 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 Asi Tchau 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 Eu devia fazer uma mensagem, Lula também, Paranga também, um monte de gente. Até para automático. Só vai conseguir se tiver contato. Mano, mas aí que tá. Dessa última vez, eu achei que eles... Eu achei que eles iam... Eu achei que eles iam me dar verificado, tá ligado? Porque eles demoraram dois meses. Geralmente eu pedia, passava uma semana, vinha a resposta automática. A mesma resposta automática, né? Que precisa crescer a comunidade. Ficamos de olho. Pra crescer a comunidade. Aí agora... Eu pedi o verificado em agosto. Ficou dois meses em análise. Eu falei, pô, agora eles vão me dar o verificado, né? Não é possível. Aí agora eu recebo um e-mail falando... Nossa, eu preciso crescer a sua comunidade. Vem aqui umas dicas. Ah... É frustrante, mano. É revoltante o negócio disso. Na moral. E daí você sente que é pessoal, tá ligado? Alguém... Alguém tem alguma coisa contra mim. Não gosta de mim por algum motivo. Tá ligado? Veio aqui, assistiu minha live e não gostou de mim. Viu eu fazendo alguma piada. Não gostou. E... E daí não me aceita. Só consigo pensar nisso. Eu sou... Alguém... Alguém que tá lá que controla esse negócio não gosta de mim. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Não descumpre nenhuma regra. Então, mas esse negócio de birra por ter saído da plataforma... Velho, trocentas pessoas saíram da plataforma comigo. Antes de mim. Depois de mim. Tá ligado? Os caras voltaram e ganharam verificado de volta. Por que é que só eu tenho... Só eu saí da plataforma de forma errada? Como assim? Eu saí em 2019, cara. Eu saí em 2019. Alguém que você ferrou na época que você trabalhava na vara. Quantas vezes você saiu? Eu saí uma vez só, mano. Eu saí uma vez, em 2019. Quando todo mundo ou já saiu, ou já tinha saído, ou ia sair, tá ligado? Pô, ficou meia dúzia de streamer da minha época. Ficou meia dúzia de streamer só. Todo mundo que saiu foi comigo pro Facebook. E voltou, tá verificado. A galera saiu depois. Voltaram e tem verificado. Só que os caras não me falam o que é. Se for isso, os caras... Pô, então eu tenho que falar. Tá, então... Se os caras falarem isso, ah, por que você saiu da Twitch? Pá, então por que fulano, ciclano, beltrano, fulano, c... E fulano tem verificado. Porque tem uma lista enorme. Tá ligado? É gordofobia. Eu também acho. Pode ser gordofobia. O calango, por exemplo, saiu comigo. Aquela lombriga seca. O calango saiu comigo. Foi junto comigo pro Facebook. É porque eu sou gordo? Então... O calango saiu comigo. O calango saiu comigo. Deve ser uma estagiária de cabelo azul. Mas qual que é o problema? É isso que eu falo, mano. Ah! Do que que eu falei? Deixou estagiário de cabelo azul? Puta, mano. Não falo nada demais, mano. Tem contato com alguém lá. Mano, eu mandei mensagem pro Lockzeiro e ele só me ignorou, velho. Não vou ficar... Não vou ficar me humilhando também, não. Não vou ficar me humilhando também. Obrigado. Mas qual que é a minha posição política? Falar mal de todos os políticos? O pessoal que me assiste aí sabe que quem eu mais xingo aqui é o Bolsonaro. Não fecha com a Blaze. Deve ser isso. Vai ser porque eu me recusei a fazer cassino. E mostrar as tetas. Vou começar a mostrar as tetas fazendo cassino ao mesmo tempo. Quem sabe é um conteúdo bom. O Twitch negando meu verificado de novo, mano. A gente tá pegando. Eles só respondem falando que eu tenho que crescer minha comunidade. O que eu falo é gordofobia. E pobifobia. Eles sabem que aqui na live só tem pobre. Eles não gostam de pobre nem de gordo. E aí. 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 E aí E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Os presets da SSR depois? Não, tá errado. Vou mostrar, não. O preset é horroroso. Esse aqui não é meu preset. Eu peguei algum vagabundo isso aqui. Tô usando. Our review. Eu compro um verificado no Twitter pra se sentir melhor. Eu já tenho. Já comprei. Dica dos passos aí, mano. Toda vez escuto, não sei de onde está vindo. Tem hora que acha que é de um lado e é de outro. Cara, entra na Kabum e compra um fone decente, então. Inverte o fone. Inverte o fone. Inverte o fone. E aí 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 Tem cara em cima de mim aqui agora, mano Amém. 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 O bagulho tá esquisito. Achei ninguém em volta do... Achei ninguém no mapa, não. Toda a minha corrida aqui. Ah, agora tem dois times brigando aqui em cima, cara. Mas o que é isso? Desisto. 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 Desistindo. Desisto. Desistindo. 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 de ontem Ai, me dá leite Me dá leite Duvido ruxar neles e falar no Vibe Conhece o Inverificável Conhece o Inverificável Inverificável Vai entregar logo o gordo Nossa, é verdade, né, mano? Tinha que ter priorizado entregar Agora eu vou terminar de lutar aqui Daí eu vou lá Esqueci, mano Agora eu sou viciado em gaveteiro O que ele tá fazendo ali no jogo? Qual é o objetivo? É tipo um Battle Royale? Não, mano Tarkov é um Lootin' Shooter Vou explicar pra você O que é Tarkov Nesse exato momento estou remuniciando O meu cartucho Coisa que você nunca deve ter visto em nenhum outro jogo Você precisa trazer as munições E colocar dentro da raid quando você gastar Isso aqui não é igual ao COD Aqui você pega Pega, passa perto de uma caixinha Aperta F e tá com um monte de cartuchos cheios de novo Entendeu? Isso aqui é outra pegada Nesse exato momento estou fazendo um negócio Que foge totalmente mais ou menos do que a Tarkov Estou indo falar com o Lightkeeper Que é o guardião da torre aqui, ó Que é um NPC Que vai... Que me dá quests a cada 24 horas Me dá missões a cada 24 horas pra eu fazer Eu terminei a missão Que era matar um boss e uns guardas lá no outro mapa E agora eu tô vindo aqui entregar E pegar minha recompensa Aí daqui 24 horas Ou seja, às 8 horas da noite de amanhã Eu tenho que voltar aqui pra pegar a próxima missão Isso aqui é endgame É o final do jogo Rota mais curta possível direto pra você O trabalho está feito É o final do jogo É o final do jogo É o final do jogo Ó, nesse momento Eu estou no mapa da Lighthouse Que é o mapa do farol Não dá pra você ver Mas tudo isso aqui Que tá sob a neblina É um mapa normal Tá ligado Então quando você entra na raid Tem várias missões Que você vai pegando Com o passar do tempo Pra você fazer as missões Aí Tem essa ponte aqui Essa ponte Está totalmente minada Cheia de minas E você tem também Guardas aqui Não dá pra ver o guarda daqui Olha lá Esses aqui são NPCs São boss Se alguém Chegar ali naquela ponte O boss Atira Se o cara matar o boss A ponte É coberta de minas E essas minas Explodem Aí você fala Nossa, Burgão Mas como é que você chegou aí? Porque eu fiz a missão Do plugue anal Se você tem esse plugue anal Codificado Você pode passar pela ponte E o boss não atira E as minas não explodem Esse é o endgame Do Tarkov Você chega aqui Depois de ter feito Umas 100 missões Você chega nessa hora aqui Tipo, no Brasil Acho que se pegar Toda a galera do Brasil Acho que só uma meia dúzia De pessoas Tem esse plugue aqui Ou seja Só uma meia dúzia De pessoas Pode entrar aqui Plugue anal Esse é o nome Acho que não Né, porra Fala, Alvos de Snip Valeu pelo oitavo mês, mano Caramba, ele me deu Três ledex de recompensa Agora que eu vi, mano Tinha esquecido De ver a recompensa E me deu mais um PM Pra craftar mais um ledex Ó, esse aqui é um item Muito raro no jogo E custa cerca de um milhão De rublos Custa um milhão Esse item aqui Pra você ter uma ideia Quando você começa o game O seu personagem Tem alguns equipamentos Básicos E quinhentos mil De dinheiro Pois é Eu não sabia Que ele ia me dar Tanto ledex Assim não Na recompensa Então não é tão raro Né, ele te deu Três Por isso que eu não ganho Verificado Eles olham Essa comunidade Não vê uma alma Inteligente Tá ligado Tá ligado Uh, RK2 Esqueci de trazer meus rigs extras Pra carregar mais coisa Mais um passe de imprensa Uma mule, nice Um golden star, nice Pra lutear aqui precisa ter olhos de águia Essa tala não vou pegar não Uma L1 Provenção da mesa Bala SP e PS762 Não presta Pra ganhar esses três dedex O Burgão já gastou umas cem vezes O valor deles pra chegar aí Ah, não é de se duvidar não Bala BP MJ No objetivo do jogo Nossa, achei outra CR Que delícia Opa, estiroteio aí Pera aí, pera aí, pera aí Ah, não vou ter visão nenhuma Vou ficar da neblina Mas isso foi perto da ponte Eu acho que foi ali nas casinhas Lá onde estava Lá onde estava tendo a treta antes Não vejo ninguém Ainda Tem que ficar esperto se o boss não morre aqui Pra ver se não tem ninguém tentando entrar aqui Mas acho que Mas acho que Uma hora dessa Acho que não Vai ter mais ninguém Vou guardar minhas seringas aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não deu problema. Que isso, três ledeques? Pois é. Foi a recompensa da missão do Lightkeeper. Três ledequinhos. Três ledequinhos e mais isso aqui. Que é usado pra craftar ledex também. Boa tarde, full control. Valeu pro segundo, mano. Tontizada. É mais raro que o próprio ledex. Ui, pendrive militar. Hum, diarinho. Nossa, esse gaveteiro tá dando um lootzinho. Gostoso, hein, mano. Pra não lotir aqui em cima, pode ter Bitcoin ali na caixa. Um SDTRR. Isso aqui é da missão do armeiro. Tá valendo uns 100k isso aqui ainda ou não? Ou já baixou de preço, será? Bitcoin. Caramba, outro passo de imprensa, mano. Achei três, né? Vuldu? Nice. Viria Vuldu. Ó, o Smoke. Tá bem, tudo bem? Graças a Deus, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Não. Aqui dentro não, só na ponte. Encontrei um cara tentando entrar. Aí eu matei ele. É igual eu falei, mano. É pouca gente que tem isso aqui, velho. É pouca gente que tem um negócio aqui. O único cara que eu matei ali na ponte era um cara que tava tentando entrar à força. Ele tinha matado os boss e tava tentando entrar, desviando das minas. Mas se eu ver alguém aqui dentro, eu não vou matar, tá ligado? Porque eu não vou perder meu... Eu não vou perder meu... Minha codificação aqui do plug. Por causa de um lootzinho qualquer, tá ligado? Sendo que eu já sou rico. Milionário. Se o cara quiser me matar, o problema é dele. Vou perder muito mais dinheiro perdendo o meu negócio do que perdendo esse loot que eu tô fazendo. Então se o cara entrar aqui, se ele quiser me matar, ele fica à vontade. Não pode, não pode matar aqui dentro. Tipo assim, assim que eu matar, se eu matar alguém aqui dentro, isso aqui, esse estado codificado, vai mudar na hora pra não codificado. E nessa mesma hora, os boss que estão aqui... Cadê o Ziad? O Ziad tá aqui escondido em algum lugar. O Ziad tá aqui deitado em algum lugar, nessa moita. O Ziad tá aqui, que é o boss aqui do farol. Aquele guarda lá. Esse guarda aqui. E o guarda que fica aqui também, na outra pedra. No momento que eu matar esses... No momento que eu matar alguém aqui, eu vou perder a codificação. Eles vão tentar me matar. E a hora que eu for sair da ponte, vai explodir as minas. E eu vou morrer na explosão. Então tipo assim, se alguém quiser me matar, ele que... Ele que mate. Aí o que acontece? Eu vou perder a codificação, eu vou ter que fazer as missões de novo pra pegar o bagulho codificado. O tempo que eu vou perder fazendo essas missões, não compensa esse... Tipo, simplesmente perder esse loot aqui que eu tô carregando, entendeu? Se eu morro aqui, se eu morro aqui agora, perco esse loot. Só que daí eu vou... Só que daí eu vou... Eu volto aqui, daqui 15 minutos, passo o loot de novo e vou embora, entendeu? Meu Prime encerrou hoje. Diz que estará disponível dia 8 do 10. E não consigo renovar. Alguém sabe o que fazer? Eu tenho que esperar um dia ou comer o... comer o... comer o cozinho... comer o cozinho é foda, hein, mano? Acho que tem que esperar um dia, né? Depois que vence. Ou tem que esperar um pouco. Valeu pelo Bob. Valeu pelo Prime. Tamuzinho, valeu pelo Prime também. Quando você morre, não perde o plug, não. Não perde. Não perde porque ele tá ali no slot especial. Tudo que fica aqui, não cai. Bitcoin, 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 Bitcoin. Nada de Bitcoin. Um papagaio. Só o papagaio do Axel. É, foi fraca essa macumbinha aqui, mano. 9 minutos só. Dá tempo, dá tempo. Tranquilo, vou bater umas seringas aqui e ficar doidão. Só vou... Vou terminar de lutear aqui. Ver se eu não acho uma placa de vídeo, alguma coisa. Valeu, Smane. Se tivesse um suporte Lobo Heavy pra colocar a mira ali, hein? Na outra SR. Larga o espaço de imprensa. Tomar meu leite. O espaço de imprensa é 30 mil. Opaio. Ocupa dois slots. Meldones. 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 Abóbora 8k, what the fuck Desde quando que é abóbora 8k, você tá maluco? Abóbora varia entre 15 e 25k Todo dia Só bota pra vender quando tá acima de 20k Vocês não podem olhar Já expliquei isso várias vezes, mano Vocês não podem olhar O preço mais barato que tá lá do bagulho E achar que aquele é o preço do negócio O mercado varia o tempo todo O preço sobe e desce das coisas O tempo todo Tite de costura Vou trocar, vou trocar, vou trocar É, vai um passo de imprensa aqui Eu olhei aqui Olhei Muito Batei uma mule Uma trimadol E uma SJ6 Olha as minas aqui que eu falei pra vocês Olha aqui Olha aqui Ali Só que por eu ter o plug codificado Elas não estouram, entendeu? Atira Atira nelas Não, obrigado Vai recompensa quando terminar as missões do Light Quando terminar as missões do Light Vai abrir uma missão no Hagman Você precisa entregar 50 mil dólares pra ele Aí você entregando os 50 mil dólares pra ele Você tem direito a comprar uma roupa Exclusiva É a roupa do Knight Pouquíssimas pessoas no mundo Tem essa roupa hoje A galera que focou no Lightkeeper Tipo a Dindy A Dindy já conseguiu a roupa essa semana É que a última missão Ela é bem foda A última missão Você tem que matar Todos os bosses 15 vezes Cada um Tem que matar o Gluhar 15 vezes O Rechala 15 vezes O Sturman 15 vezes O Taguila 15 vezes O Quila 15 vezes Essa missão é É a missão mais pica Dá 90 bosses em total É, matar o Quila Nós já estamos profissional Mais fácil que conseguir o verificado Sim, com certeza Aqui sem morrer, porra Tá maluco Mas quem quiser aprender a jogar Tarkov Não sabe nada Muito mula É só assistir meu curso de iniciante Aí, mano Léo VNM Valeu pelo terceiro mês O Grilo Valeu pelo 1 ano Ace Money Valeu pelo sétimo Tamuzinho Valeu pelo Prime O Bob Valeu pelo Prime Artisan Dev Valeu pelo segundo mês Smoke DFZ Valeu pelo décimo quarto Full Control SQN Valeu pelo segundo Blackzin Valeu pelo segundo Alvos Snip Valeu pelo oitavo Escadeirado Valeu pelo Trintão Igor NZR Valeu pelo segundo Anonymous Valeu pelo sétimo Lennon Casagrande E Fedorento Valeu pelos 25 Thiaguinho Vans Valeu pelo décimo Terceiro Kaique RZO Valeu pelo sétimo Dez Breeze Valeu pelo décimo Quinto Philly Joe Valeu pelo Cinco E é isso Agradecer a todo mundo Pouco sub Rapaziada Pelo amor de Deus Dá sub aí, mano Por isso que eu não consigo verificado Meus números Não crescem Escadeirado Mandou dez sub de presente Muito obrigado Muito obrigado Escadeirado Ó, pro cara que falou Da abóbora aí, ó Como assim? Abóbora oito mil Ó, presta atenção A abóbora já tá quinze mil Vai chegar uma hora Que vai Isso aqui Vai chegar o reset do Jag A galera vai querer Comprar termal Alguma coisa assim A abóbora começa a subir Pra vinte e cinco Pra vinte, vinte e três Vinte e cinco Ó, tem Esse cara aqui, ó Botou por trinta e quatro E é perigoso ele vender Qualquer coisa que você Essas coisas são Muito Por exemplo Parafuso Quanto é que vale o parafuso? Se você olhar agora Esse parafuso tá por quinze mil Tá ligado? Só que eu só vendo o parafuso Acima de vinte mil Tá ligado? Porque o parafuso Chega a vinte mil Por exemplo Cabo Quanto você acha que vale o cabo? Eu vejo a galera Ignorando o cabo Por quê? Toda vez que você olha o cabo Ele tá dezessete Dezoito Dezenove Eu só vendo o cabo A trinta e quatro mil Trinta e quatro mil É o meu número Toda noite eu vou dormir Venho aqui Boto meus cabos A vender Trinta e quatro mil Nove 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 Vai chegar uma hora Que esses cabos Tudo vai ser vendido Vai ser vendido Vai chegar aqui E vai vender o meu Cabo C Mangueira Só venda Trinta e cinco mil Ó O cara bota Treze mil Tipo assim, ó Você olha um imbecil Desse aqui Tá ligado? Esse cara aqui Ele sabe o que ele tá fazendo? Não sabe É algum cachorro Que comprou o jogo hoje Que tá jogando Chegou no level 15 Aí ele vê Uma mangueira Sendo vendida Vinte e um mil Ele vê uma mangueira Sendo vendida Vinte e um mil Aí ele pensa Vou colocar dez mil Mais barato Pra vender mais rápido Tá ligado? Não é assim que funciona O Tarkov, mano Na hora que você tá precisando Da pôr da mangueira Você vai no mercado E compra a mais barata Que tá lá É simples Todo mundo faz isso Não é porque Você botou dez mil Mais barato Sua mangueira Vai vender mais rápido Se você tivesse colocado A vinte e um Cento e dez Você venderia No mesmo tempo É por causa De uns animais Desse aqui Tá ligado? Que você acha Que às vezes Uma peça ou outra É mais barata Mas não é Não tem como revender No Tarkov Não tem como Por exemplo Cigarro Cigarro Strike Eu vejo todo mundo Ignorando Cigarro Strike Mas é um dos itens Mais Mais Subestimados Do game Ele é usado Pra comprar Bala BP Quando chega na hora Do reset Do Prepper O Prepper Resetou Já faz um tempo Daqui duas horas O Prepper Vai resetar E a galera Tudo vai vir aqui Pra comprar Esse pacote Aqui É o pacote De bala BP E você compra Um pacote Por um cigarro Dá pra você comprar Acho que dez pacotes Por vez Aí tá vendo? Você compra dez pacotes Cada pacote Vem oito munições Só É pouco Então tipo assim Toda vez a galera Que gosta de jogar de Asval E que gosta de BP Os caras vão vir aqui E vai comprar Dez cigarros De uma vez Então você vai olhar O preço aqui Tá onze setecentos Só que se um cara Vier aqui E comprar os dez cigarros Ele já compra Todos esse aqui Já compra mais cinco Desse cara Que botou por quatorze Se dois caras Vier aqui O preço já sobe Aqui pra quinze Se três caras Vier aqui O preço já vai subir Pra dezesseis Eu só vendo meus Strike a mais de vinte mil Ontem eu vendi Strike a vinte e quatro mil Vinte e quatro mil Eu botei meus Strike Pra vender E vende É por isso que é importante Você ter caixa de Caixa de scaven Pra você guardar os itens Porque se você tá Sem espaço Pra guardar os itens Você é obrigado A vender Rápido Tá ligado Aí você é obrigado A vender Pelos preços Mais baixos Ali pra conseguir Espaço No seu inventário É por isso que eu tenho Quatro caixas Porque eu venho aqui Vou guardando tudo E só vendo A hora que eu vejo Que tá numa hora boa Pra vender Se eu vendesse sempre Pelo valor que tá lá Eu estaria fazendo Metade do dinheiro Que eu faço Nas Hides Entendeu Deixa eu ver se eu vendi Meu Ó teve um item aqui Que não foi vendido Meu Ledex Ontem eu craftei um Ledex E não vendeu Eu botei por um milhão Então agora eu tô com Quatro Ledex É o que o preço Caiu bastante Vou botar por vender Vou botar por vender Na verdade eu não vou botar Pra vender não Tá muito barato Final de semana O preço sempre O preço sempre cai De todas as coisas Vou deixar meus Ledex Guardados Olha o Mailão TV Olha pelo décimo aí Fedorento E guarda 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 Uma SR25 Novinha Vou botar uma música Melhor dia Pra vender de quarta Pra quinta Também acho Meio da semana É o melhor dia Alguém sabe o preset Da MCX O recordista Enquanto eu boto a música Eu vou deixar o preset Aqui na tela Pra você Deixa eu ver aqui O que eu tô afim De ouvir hoje Por que sua reputação Do Fence Abaixou tanto Eu matei dois Skav Sem querer Na Lighthouse Quando eu tava jogando De Skav E eu perdi Dois pontos e meio De reputação Meu teclado Mandei a playlist Don't believe Just watch Don't believe Just watch Mandei a playlist Tô Quem é Não pesquis De que Tô 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 Aleluia É tudo o mesmo preço Não acredito, apenas watch Eu não acredito, apenas watch Eu vou ganhar uma reputação fazendo essa missão Lâmpada ultravioleta Dá pra vender esse Banshee no mercado? Nona Não acredito, só se assiste. Não acredito, só se assiste. Não acredito, só se assiste. O que é que esse cara tá aparecendo por primeiro, mano? Meu preço tá errado, por acaso? O cara botou pólvora 900 mil. Quase que eu comprei sem querer, velho. Bitcoinzinho pronto. Mais um Bitcoin. Minerado. Mais uma moonshinezada. Meu Deus. Ó, deixei dourada, hein? Reduz a propagação dos disparos em 3%. Triste. Triste. Deixa eu ajeitar aqui do jeito que eu gosto. Inclusive vou salvar o preset. Pronto. 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 Fala, Yuri Jensen. Valeu pelos 12. Sky Best Waifu. Valeu pelo Prime. Eu acho que você é louco. Eu acho que você é louco. Vamos fazer as compras aqui do reset. Não comprei nada Hoje ainda, mano Perdi muito reset Comprar aqui Minha voodoo Comprar aqui Minhas balas Gm4 Outra coisa que vocês tem que prestar atenção Daqui 17 minutos O mecânico vai resetar O mecânico resetando Vai todo mundo tentar comprar Bitcoin São mil Bitcoins Que bota pra vender por reset O preço do Tetris Começa a disparar Nesse momento ele já começou a subir O Tetris Geralmente é 75 mil Ele chega a 120 aqui Mesmo coisa da bateria verde Bateria verde Toda vez que você chega aqui Ela tá vendendo 29 mil Ela chega a custar quase 100 mil Na hora do reset Opa, minha caixa de scab Voltou aqui Cartão da Lebs Vai É nóis, Zapa Relaxa, tamo junto, mano Obrigado aí pelos Cinco meses Chave da Amercon 112 É, não sei se valeu a pena não Deixa eu ver quanta é a chave da Amercon 59 mil só 112 65 E a lente mixer 24 24 só Chave da inspeção Não vale nada Vender tudo pra velha aqui Pruits Prejuízo Mas tem que acreditar Uma hora vem Não vale nada Não vale nada Não vale nada Não vale nada I feel good I know that I would know So good So good I got you I feel nice So nice So nice I got you When I hold you I'm all young And I hold you Oh my god I feel nice Sugar despise I feel nice Sugar despise So nice arenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenarenaren Placas dos coletes. Não sei ainda, mano. Será que eu vou saber, pô? Não lançou o bagulho? Não tá faltando mochila, não tá não. Aqui é live do pobre que não pilota a Fórmula 1 e não tem verificado. É aqui mesmo, PC. Bem-vindo. Quando sai essa atualização em dezembro. Exclamação tweet. Burgão é pobre e não tem verificado. O que? Tu não vai pilotar a Fórmula 1? Já falo hoje. Tava dando banho nele mesmo esses dias, hein? Falei, é, filho. Uma coisa você tem que pôr na sua cabeça. Jamais será piloto de Fórmula 1. Além de pobre, tu é cabeçudo igual seu pai. Não tem nenhum capacete que vai entrar nessa sua cabeça. O Burgão já jogou o Hunt Showdown. Eu joguei quando lançou os... 2000 e lá vai cacetada. Mas não entendi nada, não. Joguei uma partida só. Mas a gente vai jogar de novo aí. Vou fazer uma ação com os caras aí semana, mês que vem. Final do mês. Sério, sério, Bertão. O jogo é muito bom, só não é tão famoso. Vamos ver. Será que todo mundo fala bem? Os streamers de Hunt Showdown têm verificado? Só farma no farol agora? Não, tô indo nos rogues. Me ajuda? Rápido, rápido! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Zé Gardiano, valeu pelo segundo mês Salve, salve, mano Nailton Brasil, valeu pelo terceiro Joguei umas raids hoje com as configa do Burgão Eu tava jogando outro Tarkov e não sabia Pois é Falo pra rapaziada Dava tempo de trazer algo pra comer Eu tava esperando jogadores aqui, a hora que eu saí já, moza Bugou, não tem como adivinhar Essas aulas do Burgão estão me fodendo Todos os PCs que eu tô indo já estão luteados É porque você, provavelmente, tá jogando de esqueve, né, mano Todo pobre fudido Se você vai de PMC, você chega primeiro e lutea Será que tem gente aqui na frente já? Nossa, tem, tem muito Morri demais Nossa, tinha três caras ali já Meu, sim Que raid maravilhosa é essa? Quer comida, amor? Vou lá buscar pra você E o pior que eu fui O pior que eu agachei e meu boneco enganchou Eu não consegui levantar mais Lighthouse é duro às vezes Esse respaldo da Lighthouse aqui é maravilhoso Tá maluco Mais um recorde Me senti, me senti pedindo verificado pra Twitch Esperei, 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 esperei Morri na praia Juiz do Lighthouse, embora Streets Não, sim, meu Max Agora eu fui Fala, narigas Fala, narigas Como é que tá, Fedorento? Cadê? Como é que tá, Fedorento? Se você Be Vai Free Bum 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 Deixa eu pegar um Deixa eu pegar uma comida pra minha mulher ali Como que tu arrumou 50 placas de vídeo? Comprando Bum T Cont Qu T A A Tab A E aí 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 E aí